Fala galera, como que vocês estão? Tranquilo? Mais uma vez aqui na Dinos Racing Aí ó, fica aqui no ABC pra vocês Mano, e eu resolvi passar aí o meu Jetta novamente no Dino Eu passei ele quando eu fiz o mapa a primeira vez E vou passar novamente agora Configuração dele, pra quem não lembra É Intake da Cayenne, tá? A turbina é original, é o Stage 2 E dá um pipe com dois abafadores no carro e sai da quad Não sei se isso vai influenciar ou não, beleza? É gasolina Shelby Power Racing E eu fiz uma limpeza de bicos Fiz aquela parte de manutenção completa do carro Vamos ver se a gente tira... Vem mais alguma coisa aí, né? Não mexer em mapa, é curiosidade Então roda a vinheta e vamos lá Aí galera, pra quem não lembra Eu acho que vocês lembram, né, pô? Esse é meu carro Meu Jetta, mano Já com o slipzinho, pra não falar que é vídeo antigo Já com a saia lateral Tá? Aqui o intakezão da Cayenne Conforme dito Enfim, todo o resto aí Beleza? E a gente tá aqui na Dinos Racing Vai passar o bichão de novo aí Aí galera, vai tá escuro Mas o Jetta tá aí com saída quad Né? É... Enfim Bora testar aí Já deixa aí, o que você acha? Eu não tenho a mínima noção de quanto vai vir Ainda mais que tá com a gasolina um pouco melhor Que é a última vez Música 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 Tá bom Tá tantino, né? Música Música Galera, pegando os gráficos aqui A linha azul É a potência Quando eu passei a primeira vez É... É azul, né? E o torque o verde, né? É a primeira vez que eu passei o Jetta aqui Com gasolina comum E sem fazer aquelas manutenções E a segunda curva aqui A roxa Não sei se tá aparecendo na tela roxa pra vocês E com o torque ali em laranja Esse aqui É agora com descarbonização Limpeza de bicos E com gasolina premium aí Beleza? Se liga como ele tem um ganho Na curva inteira Né? E olha o torque como aumentou Pegando aqui, ó De 46 foi pra 52, mano Isso é muito legal Muito legal Com... É... Vamos dizer assim Com pouca coisa feita assim, né? Com detalhes Bom, galera Então vocês viram aí, né? 246.6 cavalos aí Nas rodas do Jetta Tá da hora Lembrando que isso é um mapa conservador Na época que eu pedi Era um mapa conservador Hoje eu já ia partir um pouquinho Pro tudo que dá ali Mas... É conservador Porém mudou Alguma parte de manutenção, né? E... A gasolina Um pouco melhor aí Passamos do mar comum Por uma Shelby Power Racing aí Que é uma gasolina premium, né? Mas é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo aí Já deixa um like Se inscreve no canal E, meu Bora ajudar a gente a crescer Tamo juntos sempre Beleza? Falou!